Eu sei que a morte do Rengoku te deixou triste, e provavelmente você pensou que alguém deveria substituir a posição dele, mas a questão é, quem estaria à altura? E aí galera, beleza? Sete aqui gente, no vídeo de hoje a gente vai analisar os possíveis candidatos, né, a ocuparem o lugar de novo Hashira das Chamas. E claro, qual deles seria a escolha perfeita? Não deixa de comentar a palavra-chave do vídeo de hoje que vai ser Chamas. Então já prepara o seu melhor comentário pra eu encher de coraçãozinho aí embaixo. E um aviso importante e rápido agora pra vocês, pessoal, eu tenho um novo canal no YouTube, tá? Além desse aqui, né, que é o meu canal principal, o canal 7. Agora eu também faço parte do canal Mr. Nerds, junto com dois grandes amigos meus, né, que é o Tio Sam e o Amadeus. E lá a gente fala sobre tudo da cultura pop em geral, né, games, filmes, séries. Então depois que você assistir esse vídeo aqui, dá uma passadinha no link da descrição, tá, pra você dar uma olhada lá no canal novo, já se inscreve e confere o meu vídeo que saiu lá sobre Stranger Things. Eu acho que vocês vão gostar. Bora de uma vez conhecer os nossos candidatos a assumirem o posto do nosso querido Kyojiro Rengoku, vamos ver qual deles está apto de verdade. E lembrando vocês que possivelmente a gente vai ter spoilers do mangá nesse vídeo de hoje, tá? Eu vou tentar fazer o possível pra não ter nada de mais, mas vamos que vamos. Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que entender o básico, né? Afinal de contas, como que faz pra você se tornar um Hashira, né? A posição mais respeitada da Corporação de Exterminadores de Demônios. E assim, no fim das contas, não é só porque o Rengoku veio a falecer que significa que alguém automaticamente pode ir lá e tomar o lugar dele. Não é assim que funciona. De acordo com a própria autora de Kimetsu, pra você ser promovido pra posição mais alta desse escalão, você precisa ter matado no mínimo 50 demônios ou ter matado uma das 12 luas, né? Sendo elas uma superior ou uma inferior. E se você tava ficando esperançoso, já tira o seu cavalinho da chuva. Porque não é só porque você cumpriu esses requisitos de matar uma das luas ou ter matado 50 demônios, que significa que você vai poder virar um Hashira. Pra isso acontecer, além de você ter que cumprir os requisitos, você precisa ser convocado. Basicamente, os outros Hashiras precisam decidir que, cara, eles precisam de mais alguém. Ou melhor, que eles precisam de um substituto. Ou seja, no final, algum Hashira tem que ter se aposentado e deixado uma posição vaga, ou ele tem que ter morrido pra deixar uma posição vaga. E além disso, os Hashiras atuais precisam convocar você a ser um novo Hashira. É simples, mas ao mesmo tempo é meio complicado. Porque não depende só de você, no final das contas. Mas beleza, como a gente tá levando em consideração que o Kyojuru Rengoku, ele veio a morrer, né? Até porque isso realmente aconteceu, né? No Arco do Trem Infinito. O Akasa, Lua Superior 3, acabou matando o Rengoku. Então, de fato, existe uma vaga disponível como Hashira. Mas não significa que quem venha substituir o Rengoku precisa necessariamente ser o novo Hashira das Chamas. Pode ser o Hashira de outra coisa, mas no caso vai substituir ele. Bom, bora analisar tudo isso. Gente, eu só vou levar em consideração os feitos do anime, tá? Tudo que aconteceu até a segunda temporada, né? O Arco do Distrito. Eu não vou levar em consideração os feitos do mangá, que vão acontecer mais à frente na história. Então, hoje a gente vai ter três candidatos pra gente analisar. E cada um deles tem suas características, pontos fortes e pontos fracos. Mas um deles vai sim fazer o perfil do papel ideal pra essa escolha. Assim, eu acho que eu nem precisava explicar isso, mas já me prevenindo, nenhum dos nossos candidatos possui o poder total que o Rengoku possuía no momento da sua morte. Até porque ele é um Hashira, é um dos espadachins mais poderosos de Kimetsu. Mesmo ele não sendo top 5 Hashiras mais poderosos, ele continua sendo um Hashira. Então, a gente tem que respeitar. O nosso primeiro candidato é um tanto quanto maluco e bem estourado. Inuski Hashibira. O criador da respiração da besta. Um estilo único que só ele usa. E caso você não tenha percebido ou mesmo lembrado, cara, nosso porcão da massa já derrotou uma lua. No caso, eu tô falando da lua inferior número 1, o Emu. Sim, eu sei que não foi o Inuski que deu o golpe final no Emu. Não foi ele necessariamente que matou e cortou o pescoço do cara. Mas ele foi extremamente essencial e importante nessa luta. E se não fosse ele, o outro cara não teria conseguido derrotar o Emu. E se a gente for avançar um pouquinho na história, o Inuski junto com o Zenitsu lá no arco do Distrito do Entretenimento, ele já derrotou outra lua muito mais poderosa. A lua superior 6, a Daki. Não necessariamente das luas superiores mais poderosas, né? Mas entre as luas muito mais poderosas que todos os outros luas inferiores. Isso já seria o suficiente pra qualificar o Inuski na questão de matança, né? Sem contar que a gente nem tem noção de quantos demônios básicos o Inuski matou. O requisito é que sejam 50 Onis, né? Mas provavelmente ele talvez tenha matado mais do que isso ou esteja muito perto dos 50. Mas como ele tecnicamente matou uma lua inferior e matou realmente uma lua superior, ele não precisa se preocupar com isso. Ou seja, como eu falei, em questão de matança, ele tá qualificado demais. Ele poderia sim se tornar um Hashira e até substituir o Hengoku. Ou até mesmo vir a criar uma nova posição, né? Como o novo Hashira da besta. Seria muito ousado. O pilar da besta, cara, seria incrível. Poderia acontecer. E, pessoal, em relação aos futuros feitos do Inuski em nível de combate, né? Que vão acontecer ainda na história. Eu não vou comentar sobre eles, tá? Porque, como eu disse, eu só quero focar no anime. Indo pro segundo candidato da lista, a gente tem Zenitsu Agatsuma. O usuário da respiração do trovão. E aprendiz do ex-Hashira do trovão, né? Jigoro Kuojima. O cara tá bem de mestre, hein? Sensei monstruoso. E em questão de feitos de combate, o Zenitsu também dá o seu checkzinho ali na lista, né? Se mostrando capaz. Até porque, como eu já disse, ele também fez parte da derrota da Lua Superior 6, a Daki, né? Ele junto com o Inuski conseguiu derrotar ela, né? Dando o golpe final. Por mais que grande parte daquele ataque final na Daki tenha sido, né? Por conta do Zenitsu. Ele que aplicou aquele golpe monstruoso e veloz. Então isso tudo vai pela mesma linha de pensamento que eu levei no Inuski, né? Por conta do Zenitsu ter conseguido matar uma Lua Superior, ele nem precisaria se preocupar com matar 50 demônios básicos. Até porque também seria difícil a gente deduzir quantos ele matou, porque ele precisa adormecer pra ele entrar em combate. Então, difícil a gente calcular esse número. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Zenitsu chegou a matar 50 Onis. Já deixa nos comentários quantos Onis básicos você acha que o Zenitsu conseguiu matar já. Bom, pessoal. E no fim das contas, dentro da Corporação de Exterminadores, existe uma posição vaga pra Hashira do Trovão. Até porque não tem nenhum Hashira do Trovão atuando, né? O último foi o próprio mestre do Zenitsu, né? Então ele poderia tanto ir por esse lado, como também substituir o Rengoku como o novo Hashira das Chamas, não necessariamente Sena das Chamas. Só substituir o cargo de Hashira mesmo. O que vocês acham que ele faria? Também já deixa nos comentários que eu quero saber. Esse vídeo é pra interagir ao máximo com vocês, gente. Então bora analisar o nosso terceiro candidato. Chegando no último cara da lista, nós temos Tanjiro Kamado. Eu sei que você já tava esperando ele aqui. Usuário tanto da respiração do sol como da respiração da água. Ou Hinokami Kagura, se você preferir chamar. E ele é um aprendiz do Sr. Orokudaki, né? Ex-Hashira da água. E também foi recomendado pelo Giyu Tomioka, o atual Hashira da água. Como eu disse pra vocês, a gente só vai analisar os feitos até o arco do Distrito do Entretenimento. Que foi a última coisa a ser adaptada pro anime na segunda temporada. E diferente dos outros dois candidatos, o Tanjiro já foi mostrado correndo atrás de uma porrada de Oni. Ele já matou muito Oni básico desses simplesinhos que você fala, cara, que maluco fraco. Muitos. Bom, só por conta disso, o Tanjiro já poderia dar um checkzinho na lista dele, né? Em questão de feitos de matança. Porém, a verdade é que ele nem sequer usaria esse argumento, né? De ter matado 50 Onis básicos. Porque ele fez coisas muito mais grandiosas. Durante a batalha contra o Lua Inferior 5, né? Ele praticamente matou ele. Só que quem acabou finalizando de verdade, né? O Rui foi o Tomioka. Então não dá pra contabilizar esse feito pro Tanjiro. Apesar de ter sido uma batalha incrível. Mas naquela época ele ainda tava muito fraco, ele ainda tava evoluindo. Até porque o Rui era o adversário mais poderoso que ele já tinha encontrado. Mas durante o arco do Trem Infinito, as coisas mudam bastante. Lembra que eu falei que o Inus que ajudou a derrotar o Lua Inferior 1, o Emu? Ele ajudou a derrotar e foi muito importante. Só que o cara que finalizou o Emu e cortou o pescoço dele definitivamente foi o Tanjiro. E não só isso. Antes do Emu se fundir com o trem e virar aquela parada bizarra daquela geleca com aquele novo corpo. Pra isso acontecer, o corpo antigo do Emu tinha que ser cortado o pescoço, né? E quem fez isso foi o Tanjiro também. Ou seja, ele derrotou o Emu duas vezes. Pô, pessoal, aquela cena do Tanjiro tendo que acordar todas as vezes cortando o próprio pescoço e se matando no sonho várias vezes seguidas é coisa de maluco, mano. Eu poderia dar um ponto extra por conta disso, mas não precisa. E além disso, lá no arco do distrito ele fez uma parada muito mais absurda do que tudo isso que eu falei até agora. Ele juntamente com o nosso Hashira do som, o Tengenuzui, ele conseguiu cortar o pescoço do verdadeiro Lua Superior 6, né? O Giltaro, que é extremamente mais poderoso do que a Daki, por exemplo. E no processo ele inclusive ativou a sua marca do caçador na sua testa, né? Que faz que ele fique num nível de poder absurdo e até superando alguns dos Hashiras. Bom, tudo isso já dariam feitos impressionantes pra dar aquele checklist, né? E um detalhe curioso disso tudo é que a respiração do sol é talvez a respiração dos candidatos que mais se aproxima com a respiração das chamas, né? Inclusive algumas das formas são até parecidas. Então de todos os candidatos, pessoal, o Tanjiro acaba sendo o que tem mais feitos em relação à matança. E também mais progresso em relação às suas habilidades. Então eu acho que depois de vocês ouvirem tudo isso, fica muito fácil da gente decidir quem é o candidato ideal, quem é a escolha perfeita pra substituir o Rengoku como o novo Hashira das Chamas. Ou só como o novo Hashira e criar a sua própria respiração. E aí, quem seria a sua escolha? Já deixa nos comentários que eu quero saber e comenta quem você acha que eu vou escolher. E muito, muito, muito importante, eu não coloquei a canal nessa lista justamente porque ela já é aprendiz da Shinobu, a Hashira do inseto. Também não coloquei o Gainer nessa análise, até porque até o momento ele nem aparece praticamente na história, ele só aparece lá na seleção final e depois só aparece de novo bombado porque tá usando esteroide. Complicado. E eu sei que você deve estar pensando, pô, você não falou do irmão do Rengoku, que iria ser o novo aprendiz dele e provavelmente o sucessor da Respiração das Chamas. Sim, eu não coloquei ele na lista também por um motivo muito simples. Ele desistiu de ser um espadachim e ele já contou isso pra gente na segunda temporada, ele explica isso pro próprio Tanjiro. Como ele não tinha o nível mínimo de habilidades com uma katana, ele acabou desistindo da parada. Então é por isso que eu não coloquei ele na lista de possíveis candidatos, por isso que eu foquei nos três protagonistas. E se algum de vocês for perguntar da Nezuko, pô, é meio óbvio, né? A Nezuko é um demônio, ela não poderia ser uma nova Hashira. Enfim, pessoal, depois de analisar tudo isso, a minha decisão é Tanjiro Kamado. Meio óbvio, tá? E não vem falar que eu tô sendo parcial porque eu tenho uma tatuagem do Tanjiro ou qualquer coisa assim. Ou porque ele é o meu personagem favorito, longe disso. É porque a escolha é certa, gente. Como eu expliquei pra vocês, os feitos dele são os mais avançados entre os três candidatos. Além de que, muito provavelmente, se o Rengoku tivesse ficado vivo depois dos acontecimentos lá no arco do trem, ele teria sim treinado o Tanjiro e transformado ele num dos seus aprendizes, né? No seu Tsuguku. Já que o seu irmão não poderia ser porque ele desistiu. Então, no fim das contas, o Tanjiro poderia sim se tornar o novo Hashira das Chamas. Ou até mesmo se tornar o novo Hashira do Sol. Até porque a gente sabe que a respiração principal dele é a respiração do Sol. Mesmo que o Rengoku quisesse que ele fosse o novo Hashira das Chamas. E na moral, o Rengoku teria sido um baita de um mestre pro Tanjiro. Não que o Urokudaki não seja bom, ele é ótimo. Mas o Rengoku também teria sido bom. E aí, vocês concordam com a minha decisão ou não? Já comenta sua opinião nos comentários. E claro também, se você pensa que deveria ser outro candidato, explica o porquê. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, gente. Não esquece do like. E um muito obrigado a todos os membros do canal. Vocês ajudam demais apoiando o meu trabalho aqui. Obrigado de verdade. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e... Falôs!